Gente, e Três Lagoas encerrou os sete primeiros meses deste ano com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. E a Day Oliveira tem informações pra gente sobre esses dados do CAGED. Day? Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. E a semana iniciando. Ana, é isso mesmo que você disse. Nós estamos com um saldo positivo de janeiro a julho. O município de Três Lagoas teve aí um acumulado de 1.761 vagas. Saldo positivo porque nós tivemos 11.472 admissões contra 9.711 demissões. Isso gera os novos postos de emprego gerados com carteira assinada de 1.761. No mês de julho, Três Lagoas registrou 1.666 admissões e tivemos 1.387 demissões. Tivemos aí 279 novas vagas geradas somente no mês de julho. Agora, no acumulado do ano, Ana, a indústria foi o setor que mais gerou postos de trabalho aqui no município de Três Lagoas. Nós tivemos aí 2.874 admissões contra 2.096 demissões. Então, um saldo positivo de 778 novas vagas. E a indústria fechou com saldo positivo também no mês de julho. Tivemos 363 novos postos de trabalho gerados. No acumulado do ano, de janeiro a julho, a agropecuária é o segundo setor que mais gerou emprego aqui em Três Lagoas. Nos sete primeiros meses, nós tivemos aí 387 novas vagas geradas. O setor de serviços ficou em terceiro lugar. No acumulado de janeiro a julho, nós tivemos um saldo positivo de 345 vagas. E no mês de julho, somente neste mês, tivemos 114 novas vagas criadas. Em seguida, no acumulado de janeiro a julho, o setor da construção civil é o terceiro que mais gerou postos de trabalho aqui no município de Três Lagoas. Foram abertas 166 novas vagas no acumulado do ano, nesses primeiros sete meses. E somente no mês de julho, o setor da construção civil gerou 58 novas vagas de emprego. O comércio também fechou os sete primeiros meses do ano com saldo positivo. Nós tivemos aí 2.257 admissões contra 2.172 demissões. Então, nós temos um saldo positivo de 87 novas vagas criadas aqui em Três Lagoas. Em julho, o setor também fechou com saldo positivo, com 47 novas vagas geradas aqui no município. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.